Olá meninas, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui depois de vários dias sem gravar, estava muito resfriada Peço desculpas a vocês pelo meu sumiço A minha voz ainda vai se encontrar um pouquinho fanhosa Peço desculpas a vocês também por isso Mas hoje eu senti uma enorme vontade de falar com vocês Sobre um produto que eu estou usando há pouco tempo Mas que eu já vi as meninas falando, sabe, maravilhas E eu estava louca para experimentar Então eu fui com meu esposo no mercadinho para comprar suprimentos para casa mesmo E naquela sessão que a gente adora de passear, pelo menos, mesmo que não vá comprar nada Tinha esse creme da Canechon Leite de Cabra Que eu estava muito ansiosa para experimentar Pessoal falando maravilhas dele E gente, ele é sim tudo isso que falam, tá? E muito mais É uma máscara maravilhosa Ela vem com 1kg Ela é uma máscara condicionante restauradora Ela tem um complexo de aminoácidos Ela restaura e fortalece o cabelo E o ingrediente principal dela é o leite de cabra Ela não tem os tais petrolatos, silicones, parafinas e afins Que são os proibidos que o pessoal fala por aí E ela tem dois modos de usar Você pode colocar nos cabelos, aplicando ela como uma hidratação rápida de chuveiro Por 2 minutos E depois você retira Ou então você coloca, aplicando, mexe a mexe, enluvando bem os fins Deixa por 30 minutos na touca laminada E depois retira Então assim, eu já utilizei das duas formas Numa vez eu utilizei no chuveiro E outra vez eu fiz a hidratação completa Não gravei porque eu estava muito resfriada E hoje eu tornei a fazer a hidratação de chuveiro E voltei aqui para vocês para mostrar o resultado Olha aí Que beleza de máscara, gente O cabelo ficou muito, muito bom mesmo Super aprovado O cabelo fica muito macio Está muito bonito E cheiroso Mas com um cheiro bem suave, tá? Isso é que importa para quem tem alergia A cheiro forte, essas coisas Ela tem um cheiro bem suave A marca maior dela é o Brilha Maciez Que fica uma maciez muito boa no cabelo Uma coisa muito boa mesmo Que é difícil de sentir com qualquer produto, né? E o mais é um produto muito barato Paguei R$7,99 em um quilo de creme Então assim, é muita vantagem Para a pessoa que está querendo fazer um bom tratamento no cabelo E não tem muito para investir Ela vai ser uma máscara que vai me durar muito Porque tem um quilo E eu vou usando com outros produtos, né? E é uma máscara que você Per esse preço Não ter petrolatos para finas, essas coisas Quem faz Lampol Deve aproveitar, sabe? Para poder ter Ela é a embalagem cremezinha Com a tampinha amarela Eu quero abrir para mostrar a vocês aqui Mas eu vou ficar um pouco enrolada Porque eu estou segurando a câmera E... Eu vou abrir Só um instante, meninas Que eu vou abrir esse creme para vocês Eu estou um pouquinho enrolada Mas eu vou abrir E... Aqui está Aberta a máscara O creme é um creme bedzinho, tá? Meninas, olha Não é muito consistente Aliás, não é nada consistente Se você virar, ela cai Mas assim, pela consistência Você diz que ela não vai hidratar o seu cabelo Muito pelo contrário No meu cabelo, ela fez um trabalho maravilhoso Tá? De hidratação reconstrutora mesmo Ela está super aprovada Tá? Essa máscara Ela é vendida Em vários sites estrangeiros A 19 dólares Cada pote Ou seja, deve estar em média Em uns 60 reais Coisa que aqui Ela custa 7,99 Como eu falei para vocês Tem gente que diz que encontra mais barato Mas aqui no mercado da minha região Custou esse valor Então, gente Olha o resultado Mais uma vez Estou mostrando para vocês Como super valeu a pena essa máscara E eu super recomendo Que vocês tenham Como uma máscara coringa Tá? Daquele dia que você está sem paciência De fazer aquela super hidratação Ou está com paciência Ela é super coringa, tá? Ela é super, super coringa E ela está escrita, inclusive Que serve para cabelos quimicamente tratados Então, gente Se joga Você aí que tinge o cabelo Que alisa o cabelo Como eu Que sonha azada Como você faz progressiva Enfim Se joga nessa máscara Que super vale a pena Tá bom? Um beijo Para vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau